Mais uma grande apreensão de maconha foi realizada pela PRF aqui em Managuari. Essa apreensão foi na noite deste sábado de 11, por volta de 21 e 20 horas. Os PRFs estavam em fiscalização aqui de fronte à unidade quando abordaram um micro-ônibus com barcas de Maringá. Esse veículo era conduzido por um rapaz de 34 anos e transportava outras 12 pessoas. Iniciada a fiscalização, esse condutor se mostrou bastante apreensivo com a ação da PRF. E com isso, os policiais intensificaram essa fiscalização. Descobriram um fundo falso neste micro-ônibus. Neste compartimento oculto, havia ali 512 quilos de maconha. O condutor acabou confessando que pegou essa maconha aqui em Maringá e pretendia levá-la até a cidade do Rio de Janeiro. Chegando lá, ele seria remunerado por esse transporte criminoso. Somente nos últimos 30 dias, em 5 ações, a PRF quase chega a 3 toneladas e meia de maconha apreendida aqui na região de Maringá. E ultrapassa 1 tonelada de cocaína também apreendida aqui em nossa região. Então, um prejuízo imenso ao crime organizado. E ultrapassa 2 toneladas e meia de maconha apreendida aqui em Maringá. E ultrapassa 2 toneladas e meia de maconha apreendida aqui em Maringá. Obrigado.